Se você esteve na internet nos últimos dias, dificilmente escapou do debate gerado pela condenação do apresentador Danilo Gentili há mais de seis meses de semi-aberto por injúria contra a deputada federal Maria do Rosário. Primeiro, o Gentili fez uma série de tweets que ofenderam a deputada. Maria do Rosário então mandou uma notificação para ele tirar do ar os posts. Até aí não tinha rolado processo ainda. Mas Danilo foi lá, fez um vídeo rasgando a notificação, esfregando nas partes íntimas, pondo de volta no envelope e mandando a deputada enfiar o documento entre suas nádegas. E daí rolou o processo que terminou nessa condenação. Como é regra, agora todo mundo quis dar uma opinião sobre o assunto e o ponto era bem esse assim. Por mais ofensiva que seja, a fala de humorista sobre um político não é no fundo uma opinião e ela não deveria ser protegida pela liberdade de expressão? Por outro lado, nosso Código Penal prevê alguns crimes de expressão, incluindo calúnia, difamação e a tal da injúria. Se está na lei e é crime, não tem que condenar. Para ajudar a gente a navegar aqui no júri de case, trouxemos um jurista especializado na área. Ricardo Breiterman está aqui. Uma salve de palmas. Muito obrigado por ter vindo, senhor Ricardo. Obrigado pelo convite. Muito bom. Primeiro, já quero que você explique para a gente rapidamente o que é injúria, para o pessoal entender, e se nesse caso teve a tal da injúria. Bom, injúria é todo ato que ofende a dignidade de uma pessoa, o decoro de uma pessoa. E quando ela se sente ofendida, ela pode recorrer tanto à esfera criminal quanto à esfera cível para ver a reparação do ato ilícito contra ela praticado. Que muita gente boa imagina que a liberdade de expressão é um direito absoluto, que ele está acima de qualquer outro direito, quando, na verdade, não existe um direito absoluto. A gente tem que mitigar, a gente tem que equilibrar a liberdade de expressão junto com outros direitos que foram conquistados na nossa Constituição, como é a dignidade da pessoa humana, a honra, a imagem. Então, toda vez que alguém, exercendo a sua liberdade de expressão, ultrapassar o limite do aceitável, do tolerável e partir para uma agressão, um apequenamento da outra pessoa, colocando em dúvida a sua reputação, a sua dignidade, aí sim a gente tem uma violação. Mas não é subjetivo, assim, o que é uma agressão? Uma honra? Absolutamente subjetivo. E aí vem a dificuldade de se saber quando houve um excesso e quando não há um excesso. Porque isso vai partir da sensibilidade de cada um e até mesmo do judiciário. Eu costumo dizer, mal comparando, que essa situação se assemelha muito às paixões do futebol, o time que viu uma entrada violenta de um lado, o time que está perdendo acha que tem entrada violenta, o outro acha que não teve entrada violenta, o juiz vai ter uma interpretação, o Bandeirinha vai ter outra e agora o VAR ainda vai ter uma quinta. Se eu não posso, com toda a quebra de decoro, eu não posso mandar você se fuder? Pode. Posso. Pode mandar, você pode falar. Mas se eu me senti ofendido, se isso não foi dentro de uma partida de futebol, que aí eu não ia ligar, ou dentro de uma discussão nossa de barra, onde eu não iria ligar. Mas se isso se dá dentro de uma relação onde se espera que as pessoas tenham urbanidade, uma educação, como é mandar me fuder dentro do meu casamento, ou dentro do meu trabalho. Não é exatamente o lugar onde se espera que tem urbanidade. Fora isso, prossiga. E nem que você não tenha que se mandar se fuder, porque... Mas eu posso ser preso para poder você se fuder? Eu posso ser preso? Isso aí já é excessivo, isso aí não, isso vai acabar numa ação cível e, no máximo, você pagando uma indenização por dano moral. Mas que bom que você falou em excessivo. Você acha que a condenação, não, que a... A sentença. A sentença, muito obrigado, Francisco, foi excessiva? A sentença, eu tive a oportunidade de lê-la hoje, são 118 páginas, é uma sentença muito bem fundamentada, eu vim lendo, você vê que o juiz vai abordando cada ponto, ponto a ponto. A juíza, no caso, né? Exatamente, a juíza vai abordando ponto a ponto o grau de reprovabilidade, o nível de conhecimento e educação das partes envolvidas, a divulgação e publicidade que teve nos meios de comunicação, ou seja... Tudo isso conta o fato de ele ter muitos seguidores, essas coisas, conta? Conta. Mas teria que contar, porque você não está analisando só... Deixa eu só perguntar a resposta excessiva, vai. Olha, eu vou falar que foi a primeira vez que eu vi uma condenação desse tamanho envolvendo pessoas públicas, mas o juiz, ele leva o cidadão comum, ou alguém que é graduado, alguém que é do meio do direito, a entender o porquê que ele levou aquela decisão. Por quê? Porque ele entendeu que a forma com que o humorista se referiu a uma parlamentar excedeu o admissível numa sociedade onde se preza pelo tratamento cordial. Porque ela é parlamentar ou porque ela é um ser humano? Não, qualquer ser humano. Eu acho grave o vídeo, ele recebeu uma notificação e esfregar a notificação no genital. Tem aí, além do Wilson Gomes, que é um cientista, ele não é um cientista político, ele é um pensador que eu gosto muito, fez uma observação interessante, aliás, assim, de... tem uma dimensão de machismo, de sexismo impressionante nesse ato, né? Assim, uma troca de ofensas com a Maria do Rosário antes, ou pelo menos ele ofendendo ela, eu não me lembro da thread exatamente, assim, mas enfim. O que é interessante é que... Só terminar o recado. E aí, e ele recebe uma notificação, pedido, solicita... A gente está judicial, né? A gente está judicial, só porque ainda não tinha entrado... Mas é uma notificação da justiça. Tem três tweets aqui, quer que eu leia isso? A notificação veio do próprio Congresso. Leia do próprio Congresso. Tem três tweets aqui, a gente surgiu que estão na lista que a Maria do Rosário pediu para o Danilo apagar. Porque também o Danilo alega isso. Ele falou, eu estou sofrendo ali uma espécie de censura. Porque, em minha opinião, brinquei no Twitter, ri, fiz piada, e ela está pedindo para eu apagar aquilo. Então, ele diz... Então, ponto determinante na sentença. A sentença fala muito desse fato. De que? Desse fato de que, ao ser pedido... Porque eu costumo o seguinte, quando você se excede e ofende alguém, ou faz uma piada que você não imaginou que ofenderia, mas a pessoa acaba ofendida, ela vai te ligar e pedir, olha, se retrata, por favor, ou apaga aquele post. E foi isso que aconteceu. Ele recebeu uma notificação da Procuradoria da Câmara, do Congresso Nacional. E, ao receber essa notificação, ele não se retratou. E o juiz, então, entendeu que ali, então, com aquele ato de não se retratar, tinha afastado o ânimo jocande, sem latim direito, que é o ânimo de fazer piada, troça, humor, pilhéria, e passou a ter o ânimo injuriante. Olha, eu não vou tirar porque o meu objetivo é realmente ofender. E o modo como ele fez isso, você, numa situação com uma mulher, e que envolve uma questão de gênero, como tudo que envolve a Maria do Rosário e esses homens da direita, tem sempre uma dimensão de gênero envolvido. Ele pegar a notificação, esfregar no pau, tem uma coisa de um machismo que é tão abjeto, cara. É uma espécie de demarcação de território sexista. Olha o que eu faço com a sua crítica do seu lugar de gênero. Eu pego, esfrego no meu pau e devolvo. É uma coisa aviltante. Mas, ao menos, que é aviltante, acho que ninguém muito discordou um pouco. A questão foi mais outra, assim, é mais de... E isso leva a pessoa à prisão. Eu vou ler alguns dos tweets aqui que a Maria do Rosário tinha se incomodado. Ela coloca que quando alguém cuspir em... É sobre o João Willis ter cuspido no Bolsonaro, né? Eu não lembro se foi o do José de Abreu cuspindo no casal, que foi. O Danilo disse, quando alguém cuspir em você, devolva com um soco, que a Maria do Rosário aprova. Cuspir nela quando ela o chamar de estuprador também. Aí o outro. Aí ela chama o cara de estuprador, toma um empurrão e dá xilique. Falsa e cínica pra caralho. Já, já, a Maria do Rosário aparece na rádio falando que cuspir na cara de uma mulher do Nordeste é sinal de respeito. Nojenta pra caralho. Esses foram alguns dos tweets que ela pediu pra ele apagar. Mas a determinação do juiz foi em relação ao vídeo, né? Não, ele analisou o contexto todo e em audiência, tem lá, enfim, eu tô relatando o que tá na sentença. Ele foi indagado em audiência. O senhor se referiu a ela como nojenta, puta? Olha, sim, mas eu acho que isso não seria uma ofensa porque, inclusive, eu sou a favor da legalização dessa profissão de puta e ela deveria defender também. Ou seja, e o juiz achou que isso teria sido um cinismo dele em relação. Porque ali ela foi chamada, o juiz entendeu como de uma forma... Pejorativa. E ali o que gerou muita confusão foi a condenação à cadeia. Foi a condenação à cadeia. Isso que foi uma coisa que todo mundo falou. Se todo mundo que xingou o Bolsonaro ou o Lula for preso, bom, o país vai ter 200 milhões de presos já, já. Que essa grande pena de prisão pra um cara... Tudo bem, ele xingou ela, pode até ter ofendido, aí as pessoas começam a cair pra um outro lugar. Mas essa pena de prisão é que é criminal. É que é bom ter as pessoas, ser criminal. Isso é que deixou as pessoas assim... Pô, peraí, uma coisa é falar assim, Danilo ofendeu ela, vai pagar 200 mil. Eu acho que isso geraria menos confusão, menos pessoas falando que absurdo é esse, do que assim, não, você vai preso porque você xingou ela. Porque parece uma coisa assim, pô, eu xinguei ela, eu vou preso? Que loucura, o que que tá acontecendo? Você é a favor disso, Ricardo, do crime de prisão pra violações... Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu não sou a favor nunca de prisão. Eu acho que também é horrível a gente aplaudir a prisão de alguém. Por mais que você não goste da pessoa, eu acho que a gente tem sempre optar pela civilidade, sempre pelo respeito. Mas a sociedade, ela tá num momento difícil pra todo mundo. Por exemplo, nós homens, de 20 anos pra cá, mudamos a nossa posição dentro dos casamentos. A nossa forma de pedir, de se alimentar, pedir comida, agora é pela internet. Nossa forma de se locomover, de namorar, você tem o Tinder, você tem... Tudo mudou. Não, é porque ele falou você tem o Tinder. E essa questão do politicamente correto, ela anda de mãos dadas com bullying. E se por um lado é positivo que a sociedade está presenteando as diversas minorias, que até bem pouco tempo atrás eram desprivilegiadas, os negros, gays, nordestinos, deficientes. Mas, por outro lado, e eu não queria estar na pele dos comediantes, você tem que ter todo um cuidado, porque a sociedade mudou e a forma de fazer piada também mudou. Isso aí eu acho que é consenso aqui. A questão é a questão criminal. Não seria melhor manter na esfera cível? Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, que eu saiba, a maioria dos casos que chegam ao juiz criminal, pra não ter essa fúria punitiva, eles começam a falar, olha, eu não vou analisar isso aqui, eu vou remeter pra área cível. Porque eu senti as pessoas, eu me manifestei na internet, cometi esse ato. Eu te falei tanto. E fui, em defesa, inclusive, apanhei de quem defende o Danilo, apanhei de quem odeia o Danilo, eu apanhei de todo mundo. Porque quem apoia o Danilo acha que eu tinha que ter apoiado incondicionalmente, independente do que ele falou. Porque eu falo a piada, eu acho uma piada um equívoco, eu acho ela infantil, eu acho ruim, mas eu acho que ele não pode ser preso por ter mandado a pessoa enfiar nada no cu. E quem não gosta do Danilo, e aí foi que eu senti uma coisa interessante. Porque a mesma irracionalidade que a gente acusa à direita de ter os defensores do Bolsonaro, eu vi a esquerda começar a ter, falando pra mim, não, mas ele foi racista num caso, então ele precisa ir pra cadeia. E eu falo, mas peraí, então você quer que ele vá pra cadeia por uma coisa que não é a coisa que você tá querendo? Começou as pessoas a... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você acha que ele é racista e foi racista? Então, vamos lá, então vamos fazer, esse é um outro julgamento. Mas eu senti uma pressão, uma força dos dois lados violenta. Inclusive da esquerda que prega tanto que, ah, é comunista, é ladrão, é que é a lei Rouanemar, mas como fala-se muito da esquerda, a esquerda falou muito da direita. Começou, tá passando pano pra ele que é machista, mas é porque são duas coisas diferentes. Ninguém tá dizendo que o Danilo não foi machista ou foi. Mas não é crime. O próprio ambiente da rede social também propicia que se ataque de uma maneira muito mais cruel e muito mais agressiva. É importante lembrar que o Danilo é um protagonista da deterioração do espaço público brasileiro. Sim, com certeza. Como assim? Eu não gosto da figura pública do Danilo, assim, porque eu acho que ele, o que o Ricardo tá falando, assim, acho que mais do que nunca o Brasil precisaria reconstruir a civilidade do seu debate público. Civilidade não é meramente um floreio retórico, data vênia, senhor e senhora, não. É reconhecer a legitimidade do outro como adversário, estudar os argumentos do outro honestamente. O mundo é muito mais complexo. Esse problema que a gente tá discutindo aqui, por exemplo, é a complexidade dele. Lógico. Existem argumentos pertinentes pra um lado e pro outro. O próprio Ricardo, eu conversando com ele antes do programa, ele já esteve, já defendeu os dois lados. Já defendeu ofensores e ofendidos na liberdade de expressão. Mas quando o Danilo... Por que o Danilo alega que fez essa piada dele no vídeo, assim, dessa forma agressiva? Porque ele foi... Houve uma tentativa de calá-lo. Ela se protegendo da censura. Pra se proteger da censura. Ele falou, ó, a mulher falou pra mim, tira os seus tweets do ar. Ele falou, eu não vou me calar. Eu não fiz nada de criminoso, eu tô fazendo umas piadas. Se você ficou ofendido com a minha piada, eu não posso tirar ela. Você tá querendo me calar. Se ele tivesse falado isso como você tá falando, com argumentos, seria perfeitamente pertinente. Não foi o que ele fez. Ele pegou uma notificação, esfregou no pau e mandou pro Correio de volta. Não, e teve a gravante. E mandou ela enfiar na bunda dela a notificação e cheirar o saco dele. Que espaço público você espera? Pra qual espaço público você tá contribuindo quando você age assim? Então, depois, eu acho que não pode reclamar quando o adversário lida com o igual nível de infantilidade e de não reconhecimento da pertinência dos seus próprios argumentos. Mas aí libera tudo por baixo. Rebaixa o espaço público. É, mas eu acho que o que ele tá reclamando é que ele tá lutando contra a liberdade, a favor da liberdade de expressão. Ele tomou uma sentença de cadeia e não uma multa. Eu sou contra. E eu acho também que, de alguma forma, assim, se ele não falou, acusou ela de Nair, sou eu falando de lei, eu nem sei se faz sentido, mas se ele não acusou ela de nada que ela não tenha feito injustamente, se ele ofendeu ela, não é uma questão de botar o cara na cadeia, entendeu? Eu acho que é uma questão de, talvez, por ela ser quem é, isso tenha andado muito mais rápido. Todo dia a gente é chegado e eu vejo ele também. Ele é um formador de opinião. É muito arriscado. Ele tem audiência de uma televisão pequena, né? Com 15 milhões de seguidores. Porque o que a gente não quer é que esses tipos de conduta passam a ser naturais e aí uma pessoa na rua tá passando, ô sua puta, ô seu viado, ô seu negro. Porque aí vira uma barbárie. Essa conversa não terminou não, minha gente. Comentando aqui embaixo, você também entra no papo. Curtindo, compartilhando, você chama mais gente pra essa conversa. Semana que vem, você que é inscrito no canal já sabe, né? Ele avisa quando um vídeo novo vai estar no ar. Você quer também? Então se inscreve aqui e ativa a notificação que a gente avisa pra você.